Olá, tudo bem? Neste módulo do detalhamento do desenho técnico temos vistas em corte, definição de vistas em corte, hachuras, regras para traçado de vistas em corte, tipos de corte, escalas de dimensionamento, definição de escalas, dimensionamento de desenho, regras para colocação de cotas, tipo de cotagem, vistas auxiliares e outras representações, vistas auxiliares, vistas auxiliares duplas, outras representações, representações em uma única vista, outras representações, vistas de objetos encurtados e outras representações. Representações de roscas, parafusos, porcas e arruelas, desenho de conjuntos e detalhes, definição das representações, perfil do filete triangular, exemplos, atividades e exercício. Bom estudo!